Ah, que saudade, que saudade de ouvir Tua voz Ao entardecer, ah, que vontade, que vontade De voltar ao jardim da inocência Se eu pudesse voltaria atrás E não faria novamente o que fiz Troquei minha comunhão pela escuridão da noite Em trevas tornei os meus dias Há, que vontade de andar contigo Pelo jardim na viração dos dias Pegar em Tuas mãos e voar Pela imensidão da terra E te adorar Ah, que vontade de dizer a Ti Tudo que aprendi Nesse jardim Jardim da inocência Há, que vontade de andar contigo Pelo jardim na viração dos dias Pegar em Tuas mãos e voar Pela imensidão da terra E te adorar Pela imensidão da terra Ah, que vontade de dizer a Ti Tudo que aprendi Tudo que aprendi Nesse jardim Jardim da inocência Jardim da em Tuas mãos e voar Pela imensidão da terra Pela imensidão da terra E te adora Lázim da terra Agrair que jáylum e Pat跳 amosamente Amém. Amém.